O governo federal vai exigir quarentena de cinco dias para quem não completou o ciclo de vacinas contra a Covid-19 e desembarcar no Brasil pelos aeroportos. O Brasil vai exigir quarentena de cinco dias para viajantes que não tenham completado o ciclo vacinal e desembarcarem no país por aeroportos. No fim do prazo de cinco dias, esses passageiros terão de fazer um exame RT-PCR e caso não tenham o vírus, poderão circular normalmente. Já se o resultado for positivo, vão ser monitorados pelas autoridades sanitárias. Nós nos reunimos diversas vezes para buscar uma tomada adequada de decisão. A própria Organização Mundial de Saúde, a respeito da variante Ômicron, já se pronunciou a esse respeito, dizendo da responsabilidade que se deveria ter ao impor restrição a cidadãos que eventualmente não tomaram as suas doses de vacina ou que não têm o sistema de imunização completa. É necessário defender as liberdades individuais, respeitar os direitos dos brasileiros acessarem livremente as políticas públicas de saúde. As vacinas que vão ser exigidas são aquelas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. O governo federal também manteve a cobrança do exame RT-PCR feito 72 horas antes do embarque ao Brasil. A pandemia indo para os melhores índices do mundo, de respeito ao seu controle, mas nós temos que tomar algumas atitudes para a reabertura das nossas fronteiras por conta da nossa retomada econômica do nosso país.